E aí, o que tá mando lá? E aí, o que tá mando lá? Pela moto ali é sua? Tá na pinta, hein? Gostou? Gostei. Ultimamente eu ando meio preocupado com a minha aparência vestitatória. É importante, é importante. A gente precisa saber da nossa história. Parabéns pela moto. Um dia eu quero ter uma daquela. Ah, você vai conquistar tudo que lhe desejas. Deixa eu te falar, e essa roupa aqui? Se é tão importante assim, o que é que você acha? Ah, legal, cara. Bonita? Bonita. Coisa boa. Aquela moto tua lá tem baú? Tem baú, acho que é 15. Ah, tô querendo comprar uma daquela. É boa? Aham. Vou fazer coisa errada sempre com ela. Entendi, cara. Entendi. Oi, casal. Casalzinho. Oi. Tira mais dúvida pra mim, gente. Aí, ó. Aí, ó. Já vai ganhar. Já vou ganhar a carona aqui. Um cara já vai me salvando. Fala aí, filho da Brada. Aquele abraço, tá? Fala, meu brother. Essa moto aqui é muito bacana. Não. Não, não, não. Ah, tá. Eu só queria roubar o baú dela mesmo. Quando você não tem, eu te conto. Só não fala pra ninguém, tá? Chega gente com moto, o carro pede de mim, eu passo a mão mesmo. Não percebe, viu? Meta a mão. Acabei de pegar ali, ó. Acabei. Cheguei agora, cara. Já peguei do cara ali, ó. 3, 4 e uma faca. Boa demais. Ela larga dentro da moto? Boba é ele. Boba é ovo, né? Boba é coco também, né? É. Olha a moto dele lá, ó. Saiu com ela de novo. Vazia. Saiu vazia. Quando ele perceber, já vai ser tédio. Você vai botar lá em Maldiva, meu brother. Mas é isso. Qualquer coisa é só falar aí. Valeu. É nóis. Começa mais um vídeo roubando porta-mala dos veículos aqui na cidade do capital, turma. Resumo rápido pra vocês. Aqui na cidade, se eu aperto as teclinhas, page up, page down, e o carro da pessoa for um veículo próprio, um carro que ele comprou ali na cidade, e tá destrancado, eu consigo ter acesso ao baú do cara. Por exemplo, ó. Isso aqui é um carro de gringo. Isso aqui nem é uma pessoa real. Ó. Não abre. Por exemplo, eu tô aqui no meu Fusca Azul. O maior causador de tapa nas costas da humanidade, o maior causador de violência da humanidade é o Fusca Azul. Abrir, ó. Já tá o meu baú aqui. Esse aqui é meu baú. Tá em segurança total. Que eu tô na minha garagem. Então tá tudo bem. Mas tudo isso daqui, ó. É fruto de roubo. Ó. Coisa que eu tô roubando. Tem muita coisa aí que eu não sei nem pra que que serve. Mas tá aqui. Aí eu guardo um pouco de cá. Guardo um pouco de cá. Ó. Tudo cheio. Tem coisa mais em outros carros também. Enfim. Aqui eu meto a mão mesmo, rapaz. Vou largar o canivete aqui nessa mão, ó. Acabou com mexer ele também. Vou descer. Descer a lapada. Ele vai perder até o rumo de casa. Eu vou encher a poça do John Insane. Vamos pra ali. Por causa da porta da garagem. Que é o melhor lugar. O melhor jeito de roubar. Vou fazer uns minutinhos ali. Se não tiver ninguém, vai partir pra rua. Vai ficar aqui na porta aqui. Só esperando os burros saírem. Ei. Ei, moça. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Ah, melhor agora, né? Eu ia te elogiar que o teu cabelo combina com o teu carro. Ah, obrigada. E combina com a minha fruta favorita também. Qual é a sua fruta favorita? Precisa mesmo dizer? A tangerina? É a laranja. Ah, laranja. Tangerina não. Lá na minha terra é mexerica que fala. Ah, é mexerica. Tangerina é pra playboy que fala tangerina. É só pra Faria Lima e morador do Jardim Paulista. Ah, ah. Mas você sabia esse carro aqui? Sabe quem me deu? Ah. O teu ficante. Ah, o teu ficante? Ah, o... Ah, acho que pode ficar com a moto. Tô arrumando um encontro ali, cara. É, tem um... Será que você escuta ali que eu tô sussurrando? O quê? Oi. Tu, 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 tu quer ver daqueles bagulho que cê pegou do... Do mano? Era o cara do lado aí, cara. O cara do lado aí, cara. Não sabia, eu não lembro não. Aí, aí cê fez eu perder agora. Até a gatinha aqui, ó. Ah, já tá chamando a polícia ali no telefone. Eu fui burro também, né? Um sábio mágico nunca revela as suas magias e os seus truques. Ô, moço. Oi, fala, Cloneto. O que que é, moça? Ah, essa moça, ela é tão perfeita, né? Eu tenho certeza que esse bebê aí não nasceu de cesárea, não. Eu aposto que ela nasceu vaginalmente falando. Ok. Você nasceu vaginalmente falando, né? Não foi cesárea, né? Não, não é? Ô, mas olha aí. Cê tem fio? Você segue no Instagram? Eu não. Te segui no Instagram? Fala teu Instagram pra mim. Cê tem fio ou não? Qual que é teu Instagram? Fala pra mim. Nossa, cê acaba de perder mil reais, hein? Mas é Artemis. Cê segue aí. Quando a próxima vez que eu te parar, eu te dou mil reais, hein? É Artemis. Mil reais? Só isso? É. O povo faz vídeo dando 10 mil, 20 mil. Cê acha que eu vou te seguir por mil reais? Se eu te seguisse, eu te dava um fólo por causa de mil real. Eu te deixo tirar o teu seguidor por causa de mil real. Não, menino. Que isso? Eu tô querendo virar digital influência, sabe? Ah, digital influência. É coisa de vagabundo. O povo quer trabalhar agora que é virar digital influência. Exatamente. Eu tô sabendo que tá pagando mais cativírio. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui, você não posta nessa foto, é? Eu posto sim, é Artemis. Cadê vídeo? Tem que fazer os rios, cadê? Tem nada. Ah, menino. O ruim é que só dura 24 horas, hein? Some. Ah, some. Cadê os vídeos, os rios? Só tem foto aqui. Os links. Isso aqui só atrás, caralho. Ah, ficou bonita. Vê, o que você achou das fotos? Fofa legal, mas falta uma profundidade, mano. Quer saber de uma coisa? Faltam uns links? Eu vou abrir o jogo aqui com a senhora. Eu já trabalhei três anos com marketing de publicidade. Marketing multinível. Não é inodê. Eu não é inodê. Eu já trabalhei com assessoria de imagem de influenciador. Sério? Uhum. Eu posso te ajudar. Sério? Ah, eu quero, hein? Olha o Pivetinho aí, cara. Qual é, qual é, qual é, Vaisfina? Vaisfina? Vaisfina é o teu pai, rapaz. Ah, meu pai o quê? É tu mesmo, Vaisfininha. Ô, louco. O que acontece aí? Estou te complementando aí na humildade. Você vai ficar tirando meu pacu de cachorro? Não, 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 não. Como é que é? Está suave? Que isso? Para quem me derrubar da moto, cara? Tirando eu para zer bunda aqui? Calma, calma. Para que essa possibilidade toda, velho? Está todo rabiscado. Não, o que você está com cheiro de bunda, eu estou sentindo daqui. Mas nem por isso eu estou falando nada, né, cara? É, mas se fosse para falar também, eu já retrucava com esse teu bafo de cocô. Parece que tomou um copo americano de água. Nada, nada. Aqui escova os dentes todo dia quando acorda, chefe. Agora você aí com esse cheiro de bunda aí, meu Deus do céu. Eu estou com cheiro de bunda, e você vai falar e vai sair andando. Vem aqui agora, ô, bafo de bunda. Toma! Ô, babaca. Você me respeita, rapaz. Você está me tirando na frente da mulher aí. Eu estou arrumando um trampo aqui. Serviço. Ah, é pegate seu, é pegate seu. Todo rabiscado, parecendo uma mesa de escola pública. Bafo do Rio Tietê. Não, eu estou branco, eu estou branco tatuado. Você está de favela, eu estou branco tatuado, cara. Se eu te pegar no canto vai ser, eu vou cortar teu pescoço fora, eu vou cortar igual a galinha, carijó, a prensa para fazer um almoço de domingo. Tu tem disposição? Tu tem disposição que tem coragem mesmo? Se eu te pegar na rua, você vai ver o 30 que eu faço com você. Tu tem disposição mesmo para trocar comigo? Eu te entro de portuado, eu estou com a maternada na perda mossa, tu te capota no chão, você vai rolar. Tu fala demais, tu fala demais, ô, voz fina. Tu é muito gargantinha. Vai sair? Vem cá, olha para a minha cara, rapaz. Cara, olha na bolaca do meu olho, Xará. Fala comigo, troca umas ideias de malade, de malade, então vai. Você quer trocar uma ideia de malade, então vem da disposição, vem da argumentação comigo, tatuado, vem. E essa blusinha aí, cara, pegou do seu avô, que já foi nessa? Peguei do meu avô, cara, que pegou a sua avó e a gente é parente. É, mas é parente, você dá um abraço aqui. Dá um abraço, você quer abraçar? Você vai abraçar a minha faca, Bojo. Vai abraçar a minha faca, doidão. Que é isso, cara? Vai abraçar a minha faca, doidão. Agora você volta aqui, rapaz. Você vai abraçar a minha faca, doidão. Tira. Você vai abraçar a minha faca, doidão. Toma, 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 toma. Aí, ó, fica o peidão, peidado. Quer falar que eu estou fedendo? Ô, tu quer comprar um lockpick aí? Quer falar que eu estou fedendo? Ele com esse bafo de gente ET enchendo a conversa dos outros aí. Voltando ao assunto aqui, ô, doutora. Esquece isso daí por um instante. Eu trabalhei com marketing multinível. Vamos sair daqui. Libera o seu carro aí. Eu vou entrar no passageiro. Eu vou te mostrar como você vai alavancar a tua rede social e desenvolver o teu negócio. Ô, menino. Mas você acabou de matar um homem ali na minha frente. Você é confiável? Ô, Galenco. Só confiável, não. Vender o quê? O que você pegou lá na moto? Não, o outro. C4? Na moto, o que você pegou? Eu vendo 10 mil cada uma. Que isso, rapaz, tá maluco. 10 mil cada uma, quer? Quer nada. Então, sei lá, você está rindo o quê? Você achou que eu estou passando fome, que eu vou vender a 100 reais por você? Mil cada eu quero, mil cada eu quero. Não, 1.500, pô, 1.200, sei lá. Você quer comprar C4, cara? O robô de mim, né, safado? O quê? A C4. Quem disse? C4 tem um monte de cidade aí, ó. Ô, você não está vendo que tem gente aqui, não, cara? Não, não. Ué, tá louco? Derruba os outros aí. Dá uma carona pra mim que é a praça ali. A praça é bem aí, pô. Vai correndo. Eu não. Mas que jeito é a caroninha? Eu vou na maria lá. Estou esperando um amigo aqui, ó. Eu vou na maria lá, abre aí. Olha lá, vai de moto ali, ó. Vai de moto ali, ó. Cara, dá uma carona. Não deixa de ser ruindade, cara. Estou esperando um amigo, meu parceiro. Eu estou no acento. E daí? É ali na praça, rapidinho. Importante, rapaz. Vai lá, vai lá, vai lá. Estou ocupado. Não, não. Você vai me dar uma carona. Não vou pipocar tua cabeça. Será que você vai fazer isso? Eu faço isso. Fala do vídeo pra você ver. Vai. Eu não posso. Ah, eu não posso duvidar. Não posso duvidar. Eu vou lá pra esse carro. Você vai me dar uma carona, ó. Tranqueira. Não tem nada nesse carro, velho. O que você está falando que eu te roubei? Eu não entendi isso aí. Não, pô. Não roubou, não. Eu estou só brincando. Que tu perguntou antes se a minha moto tinha baú. Ah, tá. Entendeu? Entendi, cara. Não peguei nada não. Você é louco. Eu esqueci. Mas me diz aí quanto isso tem. Eu tenho 4C4, mas não vendo não, cara. Toma! Ai, ó. Vou indo lá procurar mais alguém. Ó, já estou manjado ali já, cara. Eu vou mudar de garagem. Eu vou na garagem lá de baixo. Deixa eu botar uma roupa de disfarce. Aí, ó. Frankenstein na área. E vou descer lá pra garagem de baixo. Porque essa daqui não está legal, não. Esses caras estão me manjando, né? Vou dar uma fuguinha nesses aqui. Deixa eu indicar. Se eu virar e virar atrás, eles estão me manjando. E aí, meu truça? Ó, vai ficar seguindo, hein, rapaz? Não, não, não. Escuta, escuta. Não vou escutar nada não, rapaz. Vou correr. Agora você corre. Mete o pé daqui. Sai daqui, tatu bola. Vai lá encher o saco de outro. Aqui não. Vamos pra garagem de baixo. Porque a garagem da praia deve sair uns carros lá. Pelo horário, pô, tá meio fraco ainda de caboclo que tá saindo das garagens. É mais à noite. Só que à noite eu tô em live, né, cara? Então eu entrei aqui de tarde. Tentar abrir a mala dos outros aqui. Que o povo sempre larga as coisas na mala. Até umas coisas valiosas. E eu vou falar com vocês, é gostosinho ficar abrindo a mala do carro dos outros. É coisa de palhaço, rapaz. Aqui saem uns carros, vira e mexe. Mas tem que ficar esperando. O duro é isso, ficar esperando. O cidadão, tá ouvindo nós não, cidadão? Tô mesmo, por quê? Consegue encostar a moto aí, cidadão, por favor? Por qual motivo? A gente vai conversando no início da abordagem. Não, explica o motivo da abordagem. Não, a gente vai conversando, cidadão, pode deixar. Pá, vou. Vai encostar aí. Encosta aí, pessoal. Fala o motivo. Encosta aí, cidadão. Encosta ali, lá do lado direito ali, da parede ali. Não, não vou encostar enquanto eu não saber o motivo. Tá. O motivo que o senhor tá saindo uma denúncia... Não, amigão. Não, eu tô na porta da garagem, aqui, ó. Na frente, aqui, ó. Não. Então, se o senhor tá na frente, o senhor não vai ter problema nenhum em descer do veículo e passar residual no senhor. Não, residual do quê? Residual pra descer, tá vendendo. Droga, senão. Não vai cruzar nada. Esse residual, dá tiro também, hein, turma. Acabei de atirar. Capê, Copom, Rádio em X. Nossa senhora, atirei tudo errado. Deus o livre, 20 balas com o torto. Mas, atirei tudo errado. Na minha cabeça, eu conseguia. Corre, corre. Será que eu não tô fazendo nada, Beto? A gente andava nem gravando mais. Ai, cara, eu vou ter que sair dessa garagem aqui. Vamos trocar de roupa de novo. Vou pôr essa aqui agora. Magnata. Tem que ir pra trocar de roupa. Cada hora é uma. Ótimo, carro ali, hein. Não sabe ele fazer ou não conseguir nada. É, isso aí. Faz um preço de camarada. Opa, preço de camarada, eu tô dentro. O que que é? É que eu tava... Tá vendo aí? Eu tava falando com o colega que eu queria comprar um carro, mas... O carro tá tudo calo, né? Eu tô vendendo essa moto aí, ó. Eita, pega essa moto aí. Eu tenho medo de andar de moto? Medo do quê, rapaz? A vida tem que se desviar intensamente. Chamar com a roda, empinar. Verdade, ó. Roubar pneu do vizinho. É que, na verdade, eu não sei andar de moto, né? Não sabe. Falei, filho, o carro. É mais seguro o carro. Você tem um sotaque de diferença de onde você? Eu tô com... Eu tô com... Eu fiz amizade com uns colegas ali, né? Da Tina. Aí eles me contrataram aí. Entendi, rapaz. Entendi. Só que... O problema tá complicado, porque eu não tenho carro. Não tenho nada aqui, gente. Eles vão acabar me mandando em bola. Não, não pode não me mandar em bola. Você parece ser um cara gente boa. Parece ser prestativo, duradouro. Olha o ladrão de moto, ó. Não é nada. Você acha? Mas cuidado, essa cidade é cheia de ladrão. É um pior que o outro. É, isso é um perigo. Tudo sujo. Ladrão da pior espécie. Batedor de bolsa, pickpocket. Tudo pickpocket. Você dá uma unidade de cota. Perigoso, cara. Vou bater um retrovisor da moto a gente. Tá de brincadeira. Tá falando se eu, hein. Mete a moto até no retrovisor da moto a gente. Passa no carro assim, ó. Tenta abrir o... Não acredito, não acredito, não. Eu não... A mala, é verdade. Isso aí os caras gostam também. Por enquanto, por enquanto, eu tô tranquilo. É complicado. Por enquanto, eu tô... Eu não tenho nada pra ser roubado também, né? Não tenho nada pra ser roubado? Vai nessa. Só essa roupa do corpo aí já vale uns dólares. Gente, desculpa interromper vocês, mas alguém consegue uma carona. Ela tá pior que eu. Fala, bebê. Tranquilidade? Pelo céu. Você vai me lascar, cara. A mulher pediu a carona no carro vermelho que eu roubava. Tem uma caroninha aí? Só entrando naquele app. Bora lá. Pode ser. Não, não, não. Vem caroninha comigo, Atim. Vem comigo, não, não. Atim, deixa eu falar. Atim, deixa eu falar. Ah, você já sabe que o Sérgio é um empresário. Você já sabe que o Sérgio não tem dinheiro, entendeu? Você não vai ser agenciado, amor? Que isso, que isso. Olha lá, olha como é a moto. Olha lá. Presta a tua, cara. Já eu te devorbo, cara. Vai, cara. Sobe então aí. Vai atrás. Vai, vai, vai. Vai guardar na garagem, olha lá. Ó, vai fazer isso mesmo? Vai fazer isso mesmo? Ah, a moto é dele, ô vagabundo. A moto é dele, vagabundo. O que é que eu vou trocar ideia? Não, troca ideia, porra nenhuma, não. Pera aí, cara. É a morte de trás, cara. É a morte de trás. Eu escorre em cima da mão. Eu te pago, eu te pago. Pode ser? Eu te pago. Quanto você quer? Quanto você quer, cara? Só vou pilotar. Quanto você quer? Quanto você quer, rapaz? Responde. Quando ele parar, eu me atubar. Tá aí. Pode ser aqui, rapaz. Minha irmã, minha irmã. Só um segundo, cara. Vamos trocar ideia, cara. Vamos trocar ideia. Eu não sou polícia, mas vamos trocar ideia. Pua. Matrão, sem vergonha. Depois você me paga aí a carona. Ah, depois você paga a carona. Mas deixa a gata comigo agora. Não, não. Não, agora ela é minha. Aí, moça. Pode montar aí na carona. Tá aí, libero. Você aqui é a moto. Pode montar aí, moça. Pode montar aí, moça. Pode montar aí, meu. Sobe na bota aí. Pode montar aí, Arte. Vou montar aí e recuperar a moto. Aí, é você, né, moça? Vai, Messa. Moça, olha só. Vamos aproveitar isso aqui. Vamos fazer um dinheiro junto. Você acabou de me dar uma ideia brilhante. Você chegou ali por acaso. Caso por acaso. Tem uma casa em carta de tarô. Meu amor. Se a noite terá. Olha, ele cantou. Olha, veja bem o detalhe que eu vou te acionar daqui em diante. Natural de Hiroshima. Os caras aqui é caidinho pelas mulheres. Tudo tarado. Tudo safado. Você sabe melhor do que eu, mais do que ninguém. Verdade. E esses caras aí. Só ilude, só ilude. Eu sei ilude eles, né? Você tem um perfil que ilude. Nada, jamais. Eu sei que é a pessoa mais inocente. Inocente? Você é pura? Pura safadeira. Isso, então você vai me ajudar, então. Olha só. Você vai chegar perto de algum cara. Eu, primeiramente, vai avistar. Vou te passar assim, ó. O pensamento. Ó, tipo esse aí, ó. Aí você pede a carona pra ele. Aí ele vai liberar. Então, mas ele vai abrir o carro. Aí eu vou e abro a mala. E deixo que tem dentro. Aí nós divido o que tem de novo. Aí, meu amigo, deu certo aqui, cara. O cara meio, quase que deu pau aí, deu brilho. Eu vou estar chegando lá agora, viu, querida? Tá bom. Obrigada. Ô, moço, você me dá uma carona aí? Bora aí, entra aí. Ô, louco, mas você vai com ele? Ele até judiou, ué. Abre aí, deixa eu... Não, vamos comigo. Vamos comigo, que é isso? Vai cortar. Você não vai se ocupar? Não, vamos comigo, minha mãe. Não. Não, vamos comigo, então. O carro dele é mais bonito. Vamos comigo, vai. Entra aí na garupa do pique pocket. Entendeu como é que funciona, né? É. Ela achei também que era paulista, velho. Muito bom, velho. Ai, a moça bonita que tava na minha cama. Oi, amor. Você tá tudo bem? Ai, desculpa, sem querer. Meu Deus. Nossa, sem querer. Eu imagino a minha irmã. Como é que foi sem querer, né? Calma. Calma, calma, gente. Calma. Não precisa disso não, meu Deus do céu. Eita, olha aqui, moça. Olha aqui, moça. O que é isso? O que é isso? Desculpa, desculpa. Ih, roubaram a moto. Ih, já era. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tinha sido roubado antes. O que é isso, meu? Toma. Ih, a dona passou a mão na moto. Aaaaaaah. Eita, 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 eita. Nossa senhora, cai aqui. Opa. Sentiu alguma diferença aqui? Hã? 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 Fui cortar o cabelo, tá? Fui cortar o cabelo pra cortar agora. Mais sacana ainda. E agora tem mais gente na cidade, tá? Vou ficar de frankstein aqui. Oi? Tá passando fome? Tá passando fome? No caso, tu quer... Não entendi. Ô, meu Deus. Tá ruim de financiamento? É, tô um pouco ruim sim. Não vou negar. E trocar essa moto na minha bike? Tô maluco. Como é que eu tenho? Manda 3 mil e... Ô, moto, só dá pra dar uma carona? Uhum. Compreendor. Eu consegui me dar uma ajuda, porque eu tô passando fome, sabe? E tô precisando fazer algumas corridinhas, se tu tiver algum... E eu tô precisando de uma carona. Eu não tô passando fome, não. Mas eu preciso de uma carona, né, Chão? Ô, com licença aqui, deixa eu conversar com a dona moça aqui. Pode falar, também tô falando com ela. Ah. Eu precisava tá comprando os tickets. Pega essa maica aí, ó. Pega essa maica aí, ó. Eu tô pedindo carona. Você tá pedindo dinheiro, pidoncho. Você quer essa maica aqui, cara? Eu tô pedindo dinheiro, eu vou comprar o ticket. Obrigado, obrigado. Manda 3 mil aí. Pega essa maica aí, ó. Dá pra você andar pra caramba, né? Dá pra você andar pra mulher e para de pidonchar. Porque lacra tá lacrando errado, vagabundo. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Só pode. Só sei que tá de sacanagem com a minha cara. 26, o quê? Toma! 23, 5, 1. Tomou em um mechão. Tu quer carona pra onde? Eu preciso ir lá na praia. Obrigado, moça. De nada. Mandou não, tá? Hã? 23, 5. Você vai pagar a mulher agora. Você vai tacar longe nela, não. Cara, manda aí. Viu, Joe? Deus do deus, cara. Não, não. Você vai pagar a mulher. Onde é que eu vejo que eu mando? Você quer pagar de porcão aqui na frente dela? Agora você vai pagar. Ô, ô, meu amigo. Com licença, que eu tô falando. Toma! Ui, desculpa. Ah, boa. Isso, isso. Chuta ela. Isso. Tá de parabéns, tá? Ó, você tá de pá-ra-bém. Parabéns. Todo mundo tá pra cá. Que gritaria extra na minha garagem, cara? Ai, não, cara. Vou prender, ó. Uns prende de pimenta na tua cara. Ô, policial. Você é polícia ou... Seu palhaço. Você é polícia ou... Denuncia aqui, cara. Denuncia aqui, cara. Você tá com charme na cabeça, cara? Cadê o meu dinheiro pagamento? Olha o que... Seu palhaço. Não, não roubei nada. Meu irmão, cara. Calma aí. Não palhaço. Queijo estraga, seu cabelo. Eu não tenho que jogar nada. Que isso? Nem te chamei na briga, não. É meu irmão, cara. Mas e daí? Quer ter um irmão, rapaz? Você sabe o que tá acontecendo? E daí? E daí? Quer ter um irmão? Hã? Vai, moça. Não me dá facada aqui, moça. Vai, vai. Me leva daqui. Vai, vai. Não, não tinha nome. Não, não. Mestre, não. 23, cinco. Vambora, moça. 23. Não te pagou, não? O robô do seu item, o produto? Não, roubou, né? Ah, você nem entregou pra ele. Entreguei. Entregou? Entreguei, né? Eu achei que não ia pagar. Quer cobrar ele? Não, vamos lá cobrar ele. Não, você é louca. Nossa, mas tu passou spray aqui na minha cara. Meu Deus do céu. Você é louca? O cara não te pagou? Tá maluca? Vamos pensar ele assim, louca. Vai lá, que eu tô... Não, eu tô fortemente armado. Você acha que eu tô dormindo? Mata ainda. Ó, e agora eu peguei. Você vai pagar ela aí. Senão a bala vai cantar, ouviu? Que isso, cara? Que isso, cara? Não já tu calca a moto, não. Eu levanto e mato. Vai. Vai pagar ela. Calma aí, calma aí. Eu vou pagar sim. Manda um pix pra mulher aí, caloteiro. É Norabel teu nome? Manda um pix. É. Cara, eu já mandei. Cara, deve, não quer pagar esse cara aí? É deve, não quer pagar, velho? Caloteiro, safado. Caloteiro morre cedo, viu, tranqueira. Você vai pagar a mulher. Manda o pé, manda o pai. Eita. O cara tá armado aí, mano. 23, 5, 1. Vai, filho, que linda. O que eu fiz? Vai, filho. Ah, agora sim. É, paguei duas vezes. É, eu já tenho que ir pra lá no oricadinho. Vagabundo, tem que pagar. Vagabundo, tá? Seu vagabundo. Toma. Não corre, não? Ah, ele vai correr pra garagem. Não, não. Ué, morreu ou não morreu? Mas aí, cadê ele? Morreu ou não morreu? Acho que ele morreu. Ah, ele morreu lá. Aí, ó. Boa. Já tá feito o serviço agora. Ah, o amor, cara. Agora prendeu ele. Ele não tá na mala, hein, cara. Só no Batman, meu irmão, não, cara. Só daí. Aí, aí, olha o irmão dele aí. Criando vingança. Olha o irmão dele. O cara roubou teu porta-malas aí, maluco. Não tem nada, cara. Já nada, gente. Já nada. Tá todo mundo sem nada, turma. Só tomando confusão, cara. Deixa eu entrar pra lá. Eu queria roubar a mala da moto da Moe, mas tu achas que essa moto nem dela não é, viu? Deixa eu botar aqui outro disfarce. Disfarce de frango agora. Aí, ó. O povo tá ligeiro agora, cara. Tá difícil de abrir mala dos outros. É o Dudu Camargo, é? É o Dudu Camargo. Eu falei assim, né? Vamos dançar, vamos dançar. A moto da manhã. Olha lá. Tinha mala, mas não tem nada. Tô verificando. E aí, gente? Me leva ali até a praia, ali. Faz a boa pra mim. Tinha a mala. Não tem porta-mala, não tem porta-mala. Ah, não tem? Não tem porta-mala, não. Valeu, então. Esse cara aí tá atirando, cara. Esse cara vai me matar. Esses cara aí, ó. Esses cara aí desse P-20 vermelho. Quem que é? Não, não vai. É o Petrúquio com o outro ali. Não, não vai, não. O cara aí é maldoso, não. Leva no colo aí. Não dá, não? Dá pra fazer a boa, não? Pega ele no colo ali, Farinha. Ah, não tem nada, cara. Não tem nada, cara. Pra pra praia que ele falou, né? Pra praia? É. Isso, que os carros não tá pegando ali. Ou perde algum carro de gringo aí. Se pegar um carro de gringo já tá de boa. Para naquele branco ali, ó. Isso aqui? Isso. Aqui é mó bomba, hein? Não é só pra poder locomover mesmo aí, ó. Eu já roubo o carro daqui. Valeu, viu, cara? Por ter me ajudado. Valeu, valeu. Tem que tentar, cara. Tem que tentar. Por enquanto tá ruim. Boa, peguei o carro aqui. O negócio então, pessoal, vai ser caçar os carros na rua mesmo. Uma hora nós achamos um. Senão nós não sossegamos nesse vídeo. Nem que esse vídeo tenha uma hora de duração. Nós traz aqui a dificuldade real do trem. Quando eu postei o primeiro, tava facinho. Mas aí o que que pega? O povo fica ligeiro. Não exatamente por mim, mas pela galera que começa a querer roubar também, né? A galera vê no vídeo e fala... Hum, isso é um bom plano pra ganhar um cascaio. E aí começa, filho. Acabou com rouba de cá, rouba de lá. Quando vai ver, tá todo mundo trancando o carro. Ô, meu amigo, cê é louco? Cê mata o cara aí, cara? Que isso, cara? Foi mal? Ô, dá pra guinchar esse carrão branco aqui por um dinheiro, não? Dá, ué. Guincha aí. Guincha aí. Guincha aí. Pera aí. E aí, gente? Fala. Beleza? Tranquilo. É? Porta-mala desse seguinte, não tem porta-mala. Tá suave, mano. Valeu. Tem, é um kit de mergulho ali dos motocos. Pelo menos dá pra mergulhar bonitinho agora. Agora começa o modo furtivo. Eu tenho aqui, ó, uma roupa de policial. Um, 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 um Fiz merda Opa, ninguém viu Esse cara tá ali Vai, 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 vai Ah, beleza Fazendo um boletim O cara tá na esquina vestido de polícia, cara Viatura é minha, então Viatura é minha Cara, os polícia nem percebeu, macho O cara do guiche entrou lá dentro Atrás de mim Boa, agora o trem já piorou Ô, louco, a bala tá comendo aqui, macho Ó, tá aberto, tá aberto Boa Deixa eu ver dentro do porta-luva Pegando, 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 pegando Pegando dinheiro sujo Rapaz, a bala comeu ali 27 mil reais Agora sim, rapaz Nossa, olha quem morreu, cara Tá apaixonado? Ixi, tô doidão A polícia chegou Agora, ó Agora o bandido aqui vai trocar título por isso, né Eu não, sou bandido Olha lá, a polícia É ele que tá atirando, é ele? Que risco, cara O senhor que tá atirando, é ele? É ele mesmo É ele mesmo Pode matar, polícia Opa O veículo é seu? Se é É Destranque, tranca ele, então Aí, mete bala Aí, não dá, né, seu oficial? Ordem de oficial Mete bala, cara Mete bala, cara Não deixa quieto, não, cara Viu aí, ó Não Mete bala, mete bala Vai, mata ele, cara Mata ele que eu tiro a foto bem na hora Vai, cidadão Vai Vai, três, dois, um, pode atirar É, tá me enganando? Não, tá me enganando não Então, destranca Pra abrir a porta, eu vou entender Vou atirar, hein Tirar por quê? Vai logo Pode tirar, cara Tá dando não, essa me roubou meu carro, cara Deixa eu roubar carro, mano O policial O policial roubando carro, é Ah, não vai roubar, não Tu roubou esse carro, macho Roubei não, aí, ó É só isso que eu quero ver, rapaz E você, você tá filmando o que aí? Sua cara Tem uma pose bem bonita aí Minha cara? Não, me mata não, cara Eu sou um repórter Esse carro não tem porta-mala, não, gente Olha no Capgrã, hein, cara Que bonito que você ficou Olha aí Como você ficou lindo, cara Esse cara tá me... Cara, meio que tá com uma coisa de cílio O que é isso? Um vagabundo É, que essa viatura aqui já não vai ter muito o que fazer, não Acabei capotando ela aqui, tá? Ô, meu brother Tem ninguém aqui não, cara? Eu tô aqui, pois não Você trabalha aqui? Sim, senhor É, o que você tem aí pra vender aí? Eu tenho combo de especial, combo de milho Quanto que dá? 300 cada um, doutor Me vê aí, 7 Aí, doutor Aí, por conta da polícia aqui, né? Não, eu não posso Tô brincando, cara Tô brincando, eu vou comprar pra corporação inteira Me dá mais 25 Mais 25? Mas, fala o seguinte Me dá mais 70 combo Mais 70 combo? É Então, 25 mais 70 Dá... 100 100 É... Dá 28 mil Faz a transferência pra mim, por favor Tá, pode ir mandando aí os combos aí Não, mas eu prefiro que eu preciso que o senhor me transfera pelo menos metade Não, mas aí eu não fico confortável É, eu trabalho aqui, já te provei que trabalho Eu também não fico confortável em passar o combo pro senhor Ah, então eu vou fazer o seguinte Nem eu, nem eu sei Eu vou deixar pra lá isso então, cara Então me devolve os combos, por gentileza Que combo? Que eu passei pro senhor Não, você não passou nada? Não passei nada? Não Então eu vou lá pegar os combos pro senhor, só um minutinho Volta aqui É 100 que você precisa? É Tá, só um minutinho 75 35 Esse cara vai me matar, gente Esse cara vai me matar, cara Vim só zoar ele mesmo É que geralmente tem uns caras que você pede combo Eles abrem a porta-mala, sabe, gente? Esse cara vai pegar Pois é, senhor Tô esperando aí os combos É o vídeo mais improvável de roubar pra roubar os anos O mano trabalhou com a roupa da força tática Aqui, pô, chegou esse vídeo No final tá sendo um vídeo de zoeira, né? De zarai, né? Metendo louco É divertido Bora, cara, tá demorando Só um minutinho Ô, louco Ô, louco Eu devolvo tudo Vem, não, cara Para com isso, rapaz Ô, louco Ô, louco Ô, louco Para com isso, bro Ah, é pra merda, rapaz Você tá sendo preso pela polícia militar, tá? Força tática Você tá sendo investigado por um contrabando de produto ilícito Monopolizado Indescritível Industrializado No centro de produção do larica de indústria alimentícia do município da capital Tadinho do cara O cara tava vendendo uma copa O cara tava vendendo uma copa Aí que ele ficou mó Conta de cima Achei que aquela pistolinha ia dar alguma coisa, né? Ó Pelo menos tem ketchup de graça Eu me recordo como se fosse semana passada Porque foi semana passada Eu cheguei Abri a porta-mala dos estranhos na cidade Meti o dedão no botão Do teclado na ele E o porta-mala tava cheio de coisa Eu recheava os meus bolsos Eu era feliz Mas aí O golpe se espalhou pela cidade E eu precisei apelar E apelar Até que eu chego nessa situação O que tá acontecendo aí, rapaz? Opa! Opa, meu irmão O cara matou ele aí Eu tô resolvendo aqui Esperando o médico O cara matou ele Eu tô esperando o médico Você trabalha com ele, cidadão? Mou pra cima, é mou pra cima, tá? E aí, continuando a minha história Eu ficava... Eu... Eu... Eu roubava muito os porta-mala Era muito fácil Mas sim, tô enando difícil Até o ponto de eu tá... Eu... Comecei a roubar pessoas inocentes E até chegar nesse estado final De matar dois produtores De produto alimentício Fazer o que, né? É a vida Você, meu irmão Você não fica com dor de te matar, não Agora eu sei, cara Eu vou te falar Que tá me dando um certo arrependimento, cara Que eu sei, assim, a casa A gente morre, você sabe Você tá atrapalhando Aí você me deu os cobros Toda adiantada Assim, sabe, cara? Então eu não sei Como que eu posso retribuir agora Me desculpar da verdade Retribuir Se tem jeito que eu esteja morrendo Eu não quero morrer agora, não Eu não sei Como que eu posso retribuir assim, cara Se é qualquer coisa Que eu posso retribuir assim, não? Eu me rendo 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 Quer saber de uma coisa, cara? Eu vou abandonar essa vida Graças a você E assim, Paulo Plínio Arrependido De alguma forma Se sentiu na obrigação De retribuir Devolvendo todos os combos Toma, cara Toma E por incrível que pareça O dinheiro que ele roubou Da viatura Moral da história Quando se quer tudo Não tem nada Quando se quer tudo Mas perde a paz Tudo não vale de nada Então se você tem paz Não ligue com o dinheiro Hashtag like no vídeo Se inscreve no canal Eu chamei o médico Você vai sair dessa, cara Eu te amo Vida liberada Vida miserável Vida miserável